Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portal do Faturamento Hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil. Meu nome é Abner Bosco Neves, hoje eu vou falar sobre auxiliares de cirurgias. Então, se você está chegando aqui no canal hoje pela primeira vez, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, que o YouTube te avisa toda vez que eu enviar um vídeo novo. Estou enviando vídeo, gente, toda semana para vocês poderem assistir e estudar junto comigo. Deixe seu like também e aqui nos comentários as suas dúvidas, elas se transformam em vídeos aqui no canal. Beleza? Um assunto aí que a gente tem que falar sobre auxiliares de cirurgias, a valoração dos serviços médicos prestados pelos médicos auxiliares. O que a gente tem lá quando a gente está cobrando cirurgia, a gente tem cirurgião, quem cobra cirurgia está por dentro desse assunto. Cirurgião, primeiro auxílio, segundo auxílio, auxílio, terceiro auxílio, quarto auxílio. Isso vai depender de cada cirurgia. Tem cirurgia que é cirurgião e primeiro auxílio só. Tem cirurgia que é cirurgião, primeiro e segundo auxílio. Tem cirurgia que é só o cirurgião. A gente tem que prestar atenção na versão da CBHPM que está contratada. Por exemplo, a gente tem que olhar no nosso contrato. Qual CBHPM está contratado? E aí, se você voltar aqui nos vídeos anteriores, a gente falando também sobre CBHPM, eu falo que a CBHPM, né, é cada dois anos, né, a gente tem lá a quinta edição lá em 2008, tem 2010, 12, 14, 16 e assim por diante. E cada versão, a gente tem aí uma redação para alguns procedimentos. No caso das instruções gerais, a gente tem uma mudança da 2016 para 2018 na redação de auxiliares de cirurgias, tá? Quanto a gente pode cobrar? Qual o percentual que a gente pode cobrar? Porque o porte que a gente calcula do procedimento cirúrgico, ele é referente à remuneração do cirurgião. Mas, para a gente calcular o auxílio, a gente precisa saber primeiro, lá no procedimento, lá no procedimento, ao lado do procedimento, vai ter a quantidade de auxílio que aquela cobrança comporta, tá? O que não significa, não tem nada a ver com a quantidade que pode auxiliar o médico. Isso aí é uma questão do médico. Mas, em relação à cobrança, eu tenho esse limite, né? Cada procedimento tem aí o seu limite de auxílios que podem ser cobrados. Então, se eu tenho no contrato CBHPM, lá 2008, 10, 12, 14 e 16, para o primeiro auxílio, eu vou calcular a partir de 30% do valor do cirurgião. Então, por exemplo, para o cirurgião, eu cobrei, né? Calculando lá o porte, eu encontrei valor de mil reais, para o primeiro auxílio, eu vou cobrar 30%, ou seja, 300 reais. E isso, não vou tirar 300 reais do cirurgião, não. Vou calcular, é apenas um parâmetro de cálculo. Ou seja, eu vou somar, no final das contas, eu vou ter o valor do cirurgião, mil reais, e o valor do primeiro auxílio, 300 reais, de mil e 300 reais da cirurgia, tá? E o segundo, terceiro e quarto auxílio, na CBHPM, até 2016. Quando eu estou cobrando CBHPM até 2016, o segundo, terceiro e quarto auxílio é 20% do valor do cirurgião. Então, eu tenho que prestar atenção, então, aí na versão da CBHPM que está contratada. O que a gente vê muito por aí é que, duas coisas que a gente vê muito por aí. Primeiro, é que muitos contratos ainda utilizam a 5ª edição, lá 2008, que eu acho um absurdo, mas cada contrato, né, cada negociação aí tem a sua particularidade. Segundo que, alguns contratos, eles já vêm ali escrito o percentual de cobrança dos auxílios, tá? Alguns contratos já vêm aí escrito. Então, quando a gente tem no contrato, por exemplo, contratado CBHPM a partir de 2018, a gente já tem uma mudança nesse percentual. Então, a partir desse CBHPM 2018, a gente teve aí um reajuste, né, entre aspas, no percentual de cobrança dos auxiliares. Então, a gente tem 60% para o primeiro auxílio, 40% para o segundo auxílio e 30% para o terceiro e quarto auxílio, tá? A gente teve essa mudança, então, por isso que eu digo, tem que prestar atenção no contrato na CBHPM que está contratada. Significa o seguinte, que se eu chegar lá e tiver, é, calculei os mesmos mil reais para o cirurgião, só que a minha CBHPM é 2018. Então, o primeiro auxílio, eu vou calcular 60% de mil reais, que é 600 reais. Então, o cálculo já vai mudar. Viu como prestar atenção também na versão da CBHPM faz diferença em alguns cálculos, faz diferença no que você vai calcular aí para o seu faturamento, tá? E por que que você tem que prestar atenção no contrato? Porque pode muito bem a operadora contratar a CBHPM 2018 por causa da redação de vários procedimentos, inclusive observações, mas colocá-la no contrato que você vai cobrar 30% e 20% como era antigamente. Então, no caso desses 60, 40, 30, morre mesmo sendo a CBHPM 2018 contratada no seu contrato, porque lá no seu contrato vai ter alguma cláusula que diz que a valoração dos auxiliares continua sendo 30, 20%, tá? E muita gente pergunta para mim também na questão dos, da instrumentação. A CBHPM não fala sobre instrumentação, tá? A instrumentação geralmente vem no contrato, vem lá, instrumentação cirúrgica 10%. Geralmente vai ser 10%, eu não sei aí como é no seu estado, os acordos, né? Se tem algum pacote, algum acordo diferente, mas os que eu vejo aqui na minha realidade, no Rio de Janeiro, nos contratos, geralmente é 10%. Geralmente é 10%, eu nunca vi diferente de 10% a instrumentação, tá? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários se você viu, viu alguma coisa diferente de 10% da instrumentação, tá? Se não, me fala também, ó, aqui também é 10%, aqui também é 10%, tá? Para aí outros faturistas também terem essa, esse norte, né? Esse norte, né? De cobrança, beleza? Mas olhem sempre o contrato, tá, gente? O contrato, ele é muito importante para poder a gente não, não fazer nenhuma cobrança equivocada. Então, prestem atenção e sigam aí esses percentuais. Lá no curso prático CBHPM 2.0, eu trago diversos exemplos sobre o, o, sobre a utilização desses percentuais, principalmente na aula de procedimentos cirúrgicos, que eu falo sobre esses percentuais aí, de auxílio. O curso tá disponível 100% online aqui no link na descrição desse vídeo, além de diversos outros cursos, todos com materiais para download e também com certificado de conclusão ao final, tá, pessoal? Inclusive lá no Clube do Faturista eu tenho também diversos vídeos sobre cálculos de procedimentos cirúrgicos, é só clicar aqui em seja membro aqui embaixo, apenas R$ 7,99 você tem, R$ 7,99 por mês, né? Você tem acesso aí a todos esses vídeos de procedimentos, tá? Pessoal, é isso. Chegamos ao final de mais um vídeo sobre CBHPM, tá? Tô amando falar sobre CBHPM com vocês, é um assunto que eu gosto muito e espero vocês no próximo vídeo, não esqueça, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários aqui, é muito importante para mim, beleza, pessoal? Tchau, até lá!